Nayara Azevedo pausa show e briga com os pais de uma criança. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança? Estamos combinados e entendidos? A cantora advertiu ao público quanto ao perigo de certas atitudes durante a sua apresentação. Internautas prestaram apoio à artista. Uma criança foi colocada no palco durante a apresentação de Nayara Azevedo, que parou seu show e chamou a atenção dos pais. Eles a ajudaram subir para falar com a cantora. O público aplaudiu, porém a artista não gostou da atitude. Não tem nada para aplaudir, isso não é legal, porque vocês podem se majucar, e eu não quero isso, por favor. Estamos combinados e entendidos? Questionou. E aí E aí E aí Obrigado.